Namastê! Ayurveda, Yoga e de outros de uma forma como você nunca viu antes. Senta, aproveita, que lá vem história. Namastê! É importante entender que esses 20 atributos, essas 10 polaridades, elas não definem Vata e Pitikafa exatamente. A gente vai falar de Vata e Pitikafa a partir delas, mas a gente vai ver que vão aparecer gunas que não são exatamente isso. Por exemplo, o fedido do Pitta não está aqui. Ok? Não está. Esse fedido do Pitta é esse cheiro ácido que o Pitta normalmente tem no CC, eventualmente as mulheres na vagina, muito na questão da roupa. Sabe, assim, Pitta é aquele cara que investe naqueles desodorantes antiperspirantes, não sei o que, etc e tal. Mas também gasta um dinheiro no perfume, certo? O Kafa não, ele só gasta dinheiro no perfume, pode ser até um perfume mais caro, mas assim, o Kafa normalmente não tem problema de fedido. O Kafa normalmente não está cheirosinho. O Kafa é o mais cheirosinho porque ele não fede e porque ele, digamos assim, gosta de estar cheirosinho. O Pitta não tem a preferência de não estar com CC. Entende? O grande objetivo do Pitta é não estar fedido. Porque é um desafio. Ele é mais ácido. Não é um desafio? É um desafio. Então, vamos aqui. Entre o Tikshina e o Manta. Já que a gente estava conversando com isso, falando onde é que está o Vata. Onde é que está o Vata? O Vata é Tikshina? O Vata é penetrante? O Vata é intenso? Intenso ele, de alguma forma, muitas vezes é. O Vata, ele é lento? O Vata, ele é parado? O Vata, ele é devagar? Não. Em um certo sentido, o Vata, ele está mais para cá do Tikshina pela parte intensa, mas não pela parte necessariamente, porque, por exemplo, quando o Vata entra no projeto, vamos pegar a galera lá do Mundo das Artes, que trabalha, sei lá, quando entra projeto. Aí, isso mistura o atributo do Tchala e do Tikshina. Porque o Tchala é inconstante. E o Tikshina é meio que intenso. Aí, gasta tudo hoje, depois está destruído e tem que ficar lá alguns dias na cama, até, de repente, aquela energia toda voltar toda de uma vez só e a pessoa lembrar que tem que pagar cinco contas que venceram, porque senão... É, não é isso. Certo? Consegue enxergar mais ou menos o Vata aí? O Vata, então, ele é assim. Ele é Tikshina, zero Odis. Tikshina, zero Odis. Normalmente, isso é o que acontece, porque o atributo do Tchala é muito intenso, o atributo do Tchala é que destrói essa capacidade de reserva do Odis. Ok? Até aqui? Estamos indo? Estamos juntos? Bom, então, vocês conseguem ver uma coluna mais catabólica, entre aspas, Pita Vata, e uma coluna mais anabólica, entre aspas, mas capa Pita. Porque o Pita, ele é ao mesmo tempo anabólico e catabólico. Ainda que ele tenha uma característica mais catabólica do que anabólica. Tá? Bom, o que vocês lembram daqueles pares de atributos que a gente ainda não escreveu aí? Alguém? Sugestões? Mãos ao ar? Não? Então, por favor. Aqui está a nossa amiga, você não conhece ela? Sandra. Isso. E aqui está uma outra palavra que você conhece. Drava. que é muito parecida com a palavra Dravia. Ok? Ela tem uma mesma raiz. Tá? Quem é a Sandra e quem é a Drava? A Drava é da Índia, a Sandra é do Brasil. Ok? Não ajude. Quem é a Sandra e quem é a Drava? Alguma sugestão de como é normalmente a tradução disso? Essa tradução ela é péssima. Tá? Tá escrito ali denso e líquido. Denso e líquido. Tá? Como é que é o pulso do cápio? É aquele pulso mais assim, não é? Pum. Pum. É aquele rio que tem muita matéria orgânica em suspensão. Tá? Ele é denso. Denso no sentido de que ele tem muita matéria sólida dentro de um meio líquido. Como é que é o pulso do VAT? Ok, o negócio passa ali e vai se sentindo no meio do中 de trigo em 15. O Drava é esse sentido assim não denso no conceito do como tem sólido dentro do líquido. Tá? Então eu chamo esse daqui as plaquetas e glóbulos brancos. Isso daqui eu chamo de a parte do plasma não dessa. Quando você centrifuga o sangue, tem a parte Sandra e tem a parte Drava. Essa é a melhor forma que eu consigo, por enquanto pelo menos, se vocês tomarem de outra apareceu uma inspiração divina aí, manda ela, de explicar o que é esse atributo de Sandra e esse atributo de Drava. Ok? Se vocês quiserem anotar entre aspas, plaquetas e soro é a ideia. Então, o que que é uma pessoa no dia a dia sangue? Ela chega e me dá aqui um abraço e você fica, ah, que gostoso. Não é aquele abraço pegajudo que a gente vai chegar mas ele não está ali. Sabe? Tipo, denso. Você sente cada pedaço do corpo da pessoa com presença. O que que é aquele atributor? aquele abraço da... Ah! 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 E você ... Sabe aquela pessoa chegando na festa nossa, ele não conhece não fica aqui muito pode se mexer, gente vamos lá porque não existe esse atributo de coesão esse atributo do Sandra ele é o caafa, em um certo sentido ele é coesividade esse atributo dele está muito relacionado a esse aspecto do vata de ser só cotovelo vamos lá, galera, sabe? tem ar aqui para mexer, então por que a gente vai ficar parado? então esse é fácil de ver o vata está aqui, o cafa está aqui e o pita, em um certo grau ele está mais para cá dos 50% porque o pita ele tem matéria ele transforma a matéria mas aí tem matéria quem não tem matéria nenhuma é só energia e o vata ok? bom então esse esse atributo ele é um dos piores traduzidos é horrível essa tradução de líquido e denso porque você não consegue ver digamos a aplicação dele certo? mas ele é um atributo importante vamos falar alguma coisa assim a pessoa chega cheia de emoção na tua aula de ouro acabou de terminar o namoro nossa o atributo de sandra ali está imenso sabe? está tudo coagulado os esgotos os nados está tudo fechado a pessoa está lá toda densa um rio sabe? quase que parando estagnado vai lá vamos abaixo você vai ver como é que esse atributo não vai descoabular aquele sistema porque vai começar a fluir de novo certo? quem é que vai ter principalmente agravamento de sandra? tá são tantas emoções que eu vivo aqui por dentro sentindo tchurururururu ai o que que é o tchururururu o que que é esse atributo? esse é o atributo pessoas a gente precisa conseguir assim a cada tchurururu isso já é um outro tchururu mas vamos primeiro no tchururururu que atributo é esse? que você tinha falado antes? tchurururururu como é que vocês descobriram? ai setinha deixa eu ver como é que ele escreve o pitilo pitilo e o oposto do pitilo normalmente esse daqui é péssimo é a tradução disso bichada é bichada ou bichada? bichada bichada ok então o tchurururururu onde é que tá o cá fala aí vem aí tem um pouco de vato já é uma outra questão da compreensão dos atributos mas o pitilo tá aqui certo? são tantas emoções Roberto Carlos não é aquele Roberto Carlos da década de 70 não ele já é mais que o pretexto você tá falando de um outro Roberto Carlos aqui ok? e o bichada tá aqui tá? bom o que que é o bichada? o bichada é aquela coisa assim que você olha e aquilo passa e não gruda então quando você pega aquela panela de tefal não é? tefão e você cozinha aquilo aquilo é bichado quando você tá por exemplo andando numa areia dura aquilo dali não gruda no teu pé certo? agora quando você anda numa areia fofa aquilo gruda no teu pé em alguma forma não gruda? então se uma pessoa tá com agravamento de vato ela tá fazendo tudo muito rápido ou seja, tchau ela tá fazendo tudo de uma maneira sem esse atributo de pegajoso põe ela pra andar numa areia grossa certo? vê como é que aquilo vai aumentar o atributo de viscoso dentro dela um dos principais problemas que a gente tem na nossa alimentação hoje em dia é porque a gente usa muito pitila e o pitila gera esse estado de adesividade iogurte tá? maionese aquilo dali pra entupir tudo pelo atributo de pitila tudo que é a alimentação francesa investe muito no atributo de pitila que é ovo farinha manteiga pitila certo? não tem nada mais brownie do que o pitila certo? e o pichada é justamente o que? aquela alimentação olha só como é que isso fica mais amplo alimentação viva você pega aquilo aquilo não gruda, cara aquilo é só ar certo? não tem nenhuma digamos assim viscosidade naquilo adesividade é uma palavra que eu uso também certo? então o que a pessoa batinha normalmente usa? aquelas roupas que não encostam no teu corpo praticamente elas são tão leves que ela praticamente não leva a sensação de peso pro corpo da pessoa e aquilo não gera qualquer grau de adesão no corpo da pessoa vocês conseguem ver aquelas roupas de viva? bate um vento lá fora ela já sentiu a roupa batendo vocês sabem o que eu estou falando desse tipo de tecido? qual é o tecido do capo? é que é um tecido pesado de lã que está batendo o vendaval e ele está lá não estou confusa certo? então esse atributo de pitila envolve muito essa questão da viscosidade adesividade tá? não seria aí sutil então o suksman e o stula é um próximo e o pita tem tudo e responde você pois é o pita ele tem um atributo de vixada quando ele não está querendo fazer tudo muito pragmático e fazer as coisas sem muito envolvimento emocional isso é vixado quando é que ele está mais pitila? quando ele não está querendo fazer as coisas quando o atributo dele mais de esmigda está prevalecendo ele fica invejoso certo? o pitila é assim quando o pita o atributo de água fica muito grande ele não consegue queimar aquela água certo? ele fica meio que assim peguento ele fica manipulador ele fica dominador ele fica controlador ele fica invejoso ele fica ganancioso ganância é uma mistura de capo e pita as ganâncias você pode ver principalmente através do atributo de pitila tudo fica aqui manipulador então manipulação está dentro do atributo de pitila também então onde é que está o pita aí? eu acho que o pita ele no geral tende a se comportar um pouco mais pra cá mas também não é muito errado botar ele aqui mas pra entende como é que esses atributos não são tão lineares assim? no momento em que você sai do português ou do inglês e você volta pro sânscri você vê claramente que o capo predomina numa coluna você vê que o vata claramente predomina em outra coluna mas você vê que o pita ele é uma coisa em cada caso ele decide ele é meio que assim deixa eu ver quem eu quero pra tudo aí eu ponho a nariz ali eu ponho a nariz aqui não aqui eu quero aqui eu quero isso desse jeito eu quero isso daquele jeito até ele tá porque eu ganho isso sempre quanto tempo vai demorar pra ficar pronto aí o próximo atributo que apareceu aí foi qual que você falou? sutil sutil então vamos deixar esse por último porque ele é meio sutil demais as coisas ficam um pouco mais vamos aproveitar um que ainda tem digamos assim mais coerência com isso que a gente tá falando esse daqui é cara ele é o cara e esse daqui é o esse é uma palavra qual é a outra palavra pra cafa que existe? cafa? quero ver agora quero ver começa com isso daqui sim você já conhece essa outra palavra que normalmente é usada de cafa? lexmo não lexmo aqui a palavra é slaksham slaksham esses são olha o que ele faz no tabu ele não é um som isso é de alguma forma tila e samba é som ele tem mais esse som de macio por exemplo não só macio não é e esse som caa você não consegue ficar não tem essa essa sonoridade certo? o som ele tem a sua gunda também ok? então cara normalmente é traduzido como áspero duro e slaksham normalmente é traduzido como macio mole não desculpa aqui a gente está falando do macio e duro depois a gente vamos botar os de baixo aqui logo para fazer esses dois juntos tá? embaixo está um redu na verdade não tem que esse aqui do e o outro aqui é o catena vamos falar desses atributos aqui juntos porque é muito difícil falar deles completamente separados tá? então o que que é o voltando o que que é os slakshana e o kara o kara é traduzido como áspero o áspero está na superfície tá? o catena é duro que é densidade então você pode ter uma coisa macia dura mas você também pode ter uma coisa macia mole normalmente o macio e o mole andam juntos o duro e o áspero andam juntos tá? então é é áspero o kara e slakshana macio aquela pele de bebê ok? catena ele é duro mridu ele é macio mole tá? então por exemplo quando você viaja pra Índia de avião você fica lá no mínimo sei lá 10 horas sentado no avião qual é o atributo que agrava do vata? não é o áspero é o duro tua bunda não fica quadrada então bunda quadrada é catena quando você viaja muito tempo de carro e você fica lá com o cinto de segurança tua bunda fica quadrada o atributo de tchala tá agravando o atributo de catena tá agravando mas o atributo de ruptcha tá agravando o atributo de lagu tá agravando mas o atributo de drava nem tanto então nessa situação você chega e faz uma oleação vai te ajudar bastante porque você sabe quais são os atributos que estão perturbando mais uma vez é relativamente fácil de ver que de um lado tá vata de outro lado tá cáfron de um lado tá vata de outro lado tá cáfron certo? e o pita onde é que tá aí? essa é uma coisa importante hein Soninha? quero ver se você vai aqui junto quando é que tá em termos de áspero e de macio o pita? acho que ele mais áspero é mais áspero né? pita normalmente não é um carinha assim muito doce amável ele muitas vezes é duro muitas vezes ele é áspero muitas vezes é meio intransigente mas isso é um agravamento onde o atributo do elemento do fogo do pita tá indo dizer aqui o pita quando ele tá relativamente assim sã ele tem uma característica de saber ser duro quando precisa ser duro e saber ser macio quando precisa ser macio saber ser doce quando precisa ser doce e saber ser áspero quando precisa ser doce então teoricamente o pita equilibrado ele digamos assim o pita justo ele tem uma capacidade de estar aqui no meio porque o pita é justamente o equilíbrio disso entende teoricamente ele sabe ser áspero e ele sabe ser teoricamente na prática isso que acontece o pita muitas vezes tá aqui gigantesco com o pita super agravado mas o pita ele traz essa questão de saber equilibrar esses dois atributos do macio o pita ele gasta um maior dinheirão às vezes pra comprar uma coisa que vai deixar ele confortável sem problema mas ele também sabe dormir no chão se precisar entende então o pita ele é flexível diante desses atributos agora nesse daqui que é o mole e o duro onde é que tá o pita aqui essa é uma questão importante as fezes o pita tá aqui certo mas muitas vezes no dia a dia ele tá aqui então no geral quando você for ver a tabela vai dizer que o pita ele em algum grau é mais mole do que o capra quando a gente tá se referindo às fezes as fezes do pita são mais moles do que as fezes do capra as fezes do capra nesse atributo aqui a feze do capra tá aqui no meio é aquele lá pacote no bloco foi enviado e se tudo der certo saiu tudo ficou metade guardada certo? nem sempre isso dá certo ok até aqui? sim bom então pra fechar qual é o atributo que falta quantos temos aqui? um, dois, três, quatro cinco, seis, sete, oito, nove quem é que falta? quem é que sobe? ui agora é sutil é sutil ótimo subindo, sutil e aí vamos lá qual é o lado que tá o sutil qual é o lado que tá o grosseiro? estula tá aqui deixa eu ver se é estula ou se é só estula a última estula então isso é uma forma de escrever quando eu ponho o traço em cima é que a vogal fica longa estula e o outro é sutil que também tem a ver com a palavra sushuna normalmente péssimo traduzido como sutil e a pior tradução aqui é grosseiro tá então onde é que tá o kafa e onde é que tá o vata nessa história? o kafa é vamos traduzir isso de uma maneira mais compreensível por favor material e energético ok é assim energia em forma de matéria estula energia em forma não de matéria sushuna ok então o vata ele quase não tem densidade material isso a gente tá falando se aquela energia ela tá virando energia densa que você palpava vocês podem traduzir estula como tangível e sushuna como intangível ok intangível estula tá e onde é que tá o pita nessa história entre o se quiser chegar mais perto pra tirar foto também onde é que tá o pita nessa história o pita ele tende a ser um pouco mais estula do que o pita ele não é tão aéreo assim o pita ele é muito pragmático ele gosta de ver resultado ele ele traz esse elemento mais assim da materialidade ainda que ele possa pensar muito filosofia etc e tal mas ele tem uma visão mais direcionada a um objetivo tá então pra gente disso eu vou gravar um outro vídeo mas até aqui esses essas dez polaridades ficaram um pouco mais familiares a gente poderia facilmente terminar o curso aqui e vocês irem pra casa e ficarem digamos assim um ou dois anos pensando sobre o assunto porque isso é suficiente pra se aprofundar certo só que a gente tem uma mente muito ocidental vamos continuar mas o ponto é isso daqui gente é uma pesquisa pro resto da vida aí eu vejo a mente falar tá enquanto você puder achar uma nova chave olha eu descobri por exemplo que um guru tava lendo um livro as pessoas falam que guru é comida que demora muito tempo pra ser digerida e lagoa a comida que é digerida leve isso ninguém tinha percebido interessante anota lá no caderninho se quiser me mandar a informação também eu não reclamo não tá mas a ideia é deixa essa caixinha em sânscrito aberta não fecha ela com uma legenda em português porque isso é muito empobrecedor na nossa vivência prática do dia a dia ok só um instantinho cursosayorveda arroba gmail.com entre em contato para marcar a sua palestra curso e evento namastê